É, de um produto, de um mel, né? E o ator ou atriz que deveriam vir, não viram, não vieram. Eu tô um pê da vida por causa disso. Eu gostaria de saber se tem condições só de você sentar ali e fazer o comercial do mel. É só ler um cartaz, é facinho. Porque de repente, se você fazendo bem o negócio, te paga até um cachezinho no final. Beleza, o cachê que ia ser deles eu passo pra você. Senta aí por gentileza. Segura assim, pra aparecer o nome assim, ó. Isso. Ô, cadê a Dália? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Ô, mas que a respeite que eu arranjei, caramba. Vai lá, começa ali, vai lá. Novo mel, mel como. Meu cu é saudável. Esse é o meu, meu cu. Meu cu é doce, não enjoa. Meu cu é melado, não gruda. Meu cu vai dar forças, porque meu cu fortifica. Meu cu dá o cu? Venha provar do meu cu. Meu cu, quero dar o meu cu. O que que dizem vocês? Meu cu? Ai, que maravilha. Não, senta aí, não. Espera aí, irmão. É um produto, meu irmão. É um produto japonês. Espera aí, meu amigo. Se eu não levar esse comercial já pronto, pra minha agência, eu posso ir também pra uma rua. Muito boa. É fácil, é simples. Só basta ler um cartaz pra mim. Certo, certo. Você passa a gentileza pra mim? Pô, melhor ainda, cara. Segura o produto aqui assim, assim aberto aqui assim, ó, com a mão aqui embaixo assim, a mão esticada assim, ó. Isso. E você lê aquela dália, beleza? Gravando. Lá vai ele, lá vai ele. Novo meu cu. Meu puro e saudável. Esse é o novo meu cu. Meu cu vai dar forças, porque meu cu se fortifica nem a provar do meu cu. Que empolgado, meu cu, mano. Não, é que o meu é japonês. Por isso que ele tem esse nome. Não, o japonês é meu cu. Não, é o cu, é o nome do comercial, né? O produto. Deixa eu te explicar, amigo. Você tá nervoso, cara? Não, espera aí, meu irmão. Eu tô bravo mesmo, hein? Você vai tá segurando o meu. Cara, eu me tô bravo mesmo, hein? E fica bem à vontade. Só lê isso daí. Então você faz o seguinte, você levanta assim. Lá vai, lá vai, lá vai. Lê a dália. Bem assim, inspirado, vai lá. É doce e não enjoa. Mel cu. É melado e não gusta. Mel cu. Ai, que maravilha. É doce e não enjoa. Mel cu. Quero dar mel cu pra fazer. Eu tô mandando. Olha. O que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? Eu tô te associado, pô. Como assim, meu irmão? Luz. Câmera. Ação. Novo mel. Mel cu. Mel puro e saudável. Esse é o novo mel. Mel cu. Mel cu vai te dar. Ai, que pergunte. Calma aí, senhor. Porque é propaganda, né? Tá, tá. Mel cu. Mel cu. Que isso? Mel cu. Vem aprovado o mel cu. Ai, que isso. Quero dar mel cu pra... Pra todos? Ô, cara, você tá pegando. Vai tirando, bicho. Não, esse você dá pra quem você quiser. É o mel, meu irmão. O que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? E é só ler ali, tá bom? Só um minutinho. Luz. Câmera. Câmera. Novo mel. Mel cu. Mel cu é doce, não joa. Mel cu é melhor. Melado. Melado. E não gruda. Mel cu vai te dar forno. Porque mel cu... Fortifica. Aí, vai lá. Isso, agora do mel. Quero dar. Quero dar o mel cu. Isso aqui, ó. Vamos sair. O que foi, moça? Mel cu. O que é produto? O que é isso? O que é isso aí, de mel cu? O que é isso? Mel, não. Eu tô aqui preocupada com a saúde da população. É mesmo? É verdade. Eu vou fazer um teste de flexibilidade. É mesmo? Você vai ver o que o Marquinho vai aprontar aqui. O que é que você vai aprontar? Olha lá. Vamos ver. Como é seu nome? Valdivina. Valdivina? Tudo bem, Valdivina? Sim, aqui só um pouquinho que eu vou falar com você. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui sobre o corpo humano, entendeu? Sobre principalmente da coluna, que a pessoa sente muita dor na coluna. Você sente alguma dor? Não, de vez em quando a gente trabalha demais, a gente sente. Vamos fazer esse teste? Se você tiver algum probleminha com a sua coluna, eu te dou uma consulta na minha clínica aqui pertinho. Vamos lá? Tá bom. Então vamos lá. Olha aqui, tá vendo essa cruzinha aqui? Você vai abrir a perna assim e colocar a mão bem esticada e vai abaixando e olhando pra mim. Se você sentir alguma dor, você vai me falando, mas não para, tá bom? Vamos lá, começou. Vai lá, Valdivino. Vamos indo. Mais um pouquinho. Mais. Bem esticada a perna. Mais um pouquinho. Opa! 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 Que isso, rapazinha? Opa! 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 Não foi nada não, senhor. Senhora! É um acidentista, ó. Eu quero ir na estação. Aqui é a estação? Não, aqui. É mais pra lá. Aonde? Caramba! Aqui, vem cá. Tem que ajudar, tem que ajudar, né? Ó, você tava com a perna meio assim, ó, curvada. Vamos esticar bem. Isso, ó, essa mãozinha também, vai, as duas. As duas? É, as duas vão olhando pra mim. Olha aqui pra mim. Vai, vai abaixando. Vai, mais, mais. Vai até chegar no chão. Mais um pouquinho, tá bom, meu amor? Mais, mais. Até chegar no chão. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Você é boa, meu amor? Ó, que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Ó, ó. Aqui, ó. Pode chegar, abre a perna. Isso. Agora põe a... Vai pôndo a mão devagarzinho assim. E vai mais, mais, mais. Tá agu... Mais? Tá agu... Mais? Tá agu... Mais? Opa! Opa! Oi, senhor. Eu quero saber da estação. A estação? É pra cá. Obrigado. Não, não, vem cá, amor. É pra cá, pra cá. Ó, tem que ajudar. Vamos fazer desse lado aqui. Vem aqui, meu amor. Olhando aqui pra mim, aqui, vai. Vai esticando a mão. Isso. Isso. Ô, o que que é isso? Opa! Cheguei na estação? Não. Eu acho que eu cheguei no... Não me atrou, senhor. Me atrou. Você atrapalhou? Ah, é? É. Ah, tá bom. Desculpa, então. É. Valeu, hein. Você viu só que tá aqui pra mim? Então, tô fazendo essa consulta rápida aqui. Se você tiver algum probleminha, eu te dou uma consulta inteiramente grátis. Mais um pouco. Olha pra mim, meu querido. Olha aqui. Vai... Tá doendo alguma coisa? Não. Nada. Opa! Nada. Opa! Nada. Opa! 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 A gente vai fazer lá próximo, né? Vem aqui mais uma vez, desse lado aqui. Como ele atrapalhou um pouquinho, a gente vai fazer de novo rapidinho. Mais, mais. Vai, abaixa, abaixa tudo, vai. Abaixa tudo, vai. Abaixa tudo, vai. Ah, de novo? De novo o quê? Você não foi na estação? Ah, tá na... A estação é? Você é a estação? Não, é lá que é a estação. Aonde? Lá? Lá? Que que é? Você não sabe onde é a estação, pô. É lá. O que que é, rapaz? O que é? O que é? Tá porrada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.